Oi meninas, então vamos fazer a maquiagem inspirada na Giovanna Tonelli, no casamento dela, naquele beijo. Achei muito bonito a maquiagem, uma maquiagem normal para uma noiva cotidiana, mas achei super legal, super usado para a noiva também. Essa é a maquiagem, ela é azul, com preto, super linda. Então vamos começar. Para começar, já passei uma base, vou dar uma segurada melhor aqui na cor. Então, eu vou começar essa daqui. É um azul bem clarinho, bem bonito. Tá, passar. Pronto, agora eu vou passar esse azul de baixo. Tem um pouquinho de brilho ele. Passar aqui no cantinho, tá, e no congo. Passar aqui, ó. Certo. Agora eu vim com esse, agora eu vou vim com esse preto. Por cima. Certo. Agora eu vou pegar o lápis da Doce Magia. É, é o Glamour. Tá, meio apagado. Passar toda a minha linha d'água. Então, agora eu vou passar também o... Tá, o lápis. Agora eu vou passar o Extra Volumes. Da... Da Vult. Pronto. Prontinho, maquiagem está pronta. Porta dos olhos. Agora, eu vou usar... O meu... O meu blush da Marquette. Número 12. Que é esse aqui. Pega qualquer... Pincel gordinho. Eu vou passar primeiro este daqui. O mais escuro para fazer o contorno. Pronto. Agora, eu vou vim com este daqui. Com o blush. Vou usar esse aqui como iluminador. Ela colocou uma boca bem nude. Então, vou fazer essa boca bem nude dela. Eu faço assim. Eu pego... Da Vult. Tá, o... O retivo. Essa aqui não tem cor. Mais clarinha de todos. Se dá... Aí eu vou vim... Com o meu rosa. Que é do... É da... Da Lume. Mas é o sexy. Vou pegar ele assim também. Se você quiser dar uma apagadinha a mais. Você vem com... Do Marcelo Beauty. 1701. E... Ela tá sem... Brilho nenhum. Na boca. Então... É isso, meninas. Espero que tenham gostado. Adorei essa maquiagem. Ainda para usar em formatura. Em casamentos. Tanto como... Noiva, madrinhos ou convidados. Certo? Olha a maquiagem. Super linda. Super usada. Azul. Espero que tenham gostado. Tá? Se inscrevam. Deu um joinha aqui embaixo. Divulguem no meu vídeo. Digam... Que maquiagem vocês querem usar. É... O que vocês querem aprender. Porque eu tô aqui pra ensinar vocês. Certo? Então é isso. Um beijinho. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!